Se alguém vá preso, vai ser um ou outro, na melhor das hipóteses. E militares preservados, na sua opinião? Com toda certeza. Os militares, o problema dos militares é o seguinte, os militares têm uma carta poderosa, o comando militar, que é o seguinte, se alguém aprontar alguma coisa contra os militares, as patentes inferiores e os soldados vão se rebelar, porque é tudo bolsonarista. Então a gente poderia ter uma grande crise militar, o que até certo ponto é verdade mesmo. Isso daí assusta qualquer um, né? Você imaginou? Isso aí assusta qualquer um. A grande maioria dos militares são bolsonaristas. Poderiam criar uma rebelião, uma grande crise no Brasil. Bom dia, meus queridos, que vocês sejam bem-vindos no canal Vida Gringa todos os dias às seis da manhã. Nós temos esse compromisso com você. Vamos começar o dia com um pé direito. Vamos fazer uma análise desse vídeo de um esquerdista, que já colocamos aqui antes no nosso canal, mostrando o desespero da esquerda. Aqui a gente vai fazer uma análise sobre a questão dos militares, sobre a perseguição da Globo ao Bolsonaro, tudo sendo colocado aqui no contexto. Lembrando que eles estão apavorados, porque poderemos ter uma rebelião nos militares, poderemos ter aí algo que dá medo ao Lula. Bom, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não deu o seu joinha ainda, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos, coloca lá no grupo de WhatsApp, grupo do Telegram. Vamos chegar ao maior número de pessoas possível. Estamos lutando para chegar a 300 mil inscritos. E se você quiser ajudar a gente de uma maneira financeira, você pode dar o seu superchat, ou você pode também tornar-se um membro do canal, tá bom? Vamos continuar, vamos ver o áudio todo aqui, o vídeo todo, e vamos analisar juntos aqui o que os esquerdistas tanto temem do governo Bolsonaro. Vamos lá. O Mauro Cid, e ele manda um áudio para a Camila Bonfim, que é uma repórter da Globo, em que ele fala o seguinte, ele diz, olha, que o Cid não está entregando o Bolsonaro e nem está entregando os militares. Então, às vezes, sei lá, será que está havendo aí algum processo de manipulação da opinião pública? Será que aí está tendo um processo de manipulação da opinião pública? 100%. Então, você vê a esquerda chegando à conclusão que nós já falávamos há anos, né? Então, essa é uma jogada para a opinião popular. Ele se refere àquele áudio que nós colocamos no nosso vídeo há uns dois, três dias atrás. Um áudio que foi vazado e que o próprio advogado disse espalha para todo mundo. Por quê? Porque a Globo está mentindo. Então, aquela narrativa de deixou muita gente com medo que Bolsonaro ia ser preso, Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo, a delação premiada começou, aquilo ali foi jogado por terra porque foi descoberto a grande mentira. Então, tudo não passa de uma mentira. Então, é isso que a gente tem que focar agora. Vamos ver o que está acontecendo. Então, a gente botou aquele vídeo, focou, e eles estão ali apavorados com isso. Vamos lá. Bom, nós vimos isso aí na época do golpe, né? Olha. Você deve se lembrar que apareciam notícias muito parecidas com essa, né? Pulando vai entregar tudo, né? Não sei quem está envolvido, papapá. E ali tinha muita gente fazendo delação premiada, né? Mas a Globo agia da mesma maneira. É uma política de intrigas, né? Visando desestabilizar. Quer dizer, a esquerda, ela vê a Globo como uma política do desespero, política da separação, política da briga. E é a mesma maneira que eu vejo. Eu não vejo a Globo como petista. Eu acho que isso é um erro de muitos analistas brasileiros de ver a Globo como petista. A Globo não é petista. A Globo é oportunista. A Globo, nesse momento, ela está puxando o saco do PT. Mas não quer dizer que amanhã ela venha se voltar contra o PT como se voltou antes. Então, nós temos que ter a capacidade de entender as coisas. só porque a Globo, nesse momento, está puxando o saco não da esquerda não quer dizer que eles sejam necessariamente da esquerda ou lulista. Nós temos que entender essas coisas. é a turma do Bolsonaro. Agora, como é que é? Embora eles estejam tentando fazer a relação premiada, mas a Globo agia da mesma maneira. É uma política de intrigas, né? Política de intrigas. para estabilizar aí a turma do Bolsonaro. Agora, Então, o próprio cara da esquerda, ele diz, né? Eles estão criando uma política de intrigas para realmente dividir, atrapalhar o governo Bolsonaro. Então, a própria esquerda admite isso, que é uma jogada para narrativa, para confundir a direita. Para se estabilizar, nós temos que entender o limite da política desse pessoal. Eles não querem destruir o bolsonarismo. Eles querem tentar recuperar o espaço político que o Bolsonaro roubou deles, né? Roubou no sentido legítimo, roubou legitimamente. Porque eles criaram a situação para o Bolsonaro se transformar no líder de um setor. Aí eles dizem que Bolsonaro não tem força política, Bolsonaro já era, né? Ah, mentiras. Então, aqui o próprio cara da esquerdista, ele consegue ver que realmente o Bolsonaro é esse poder político da direita. É o grande líder da direita hoje. Direitista amplo, né? Eles que são os responsáveis pelo surgimento do bolsonarismo com a campanha ultra-reacionária que eles fizeram contra o PT, né? De 2012 até 2016. Eu acho que eles estão fazendo intriga para ver se alguém fica nervoso, né? Essas declarações que o Cid vai entregar geram nervosismo e tal. Agora, eu acho que não tem maiores consequências isso daí. Mesmo que alguém vá preso, vai ser um ou outro na melhor das hipóteses. E militares preservados, na sua opinião. Olha lá. Com toda certeza. Os militares, o problema dos militares é o seguinte, os militares, eles têm uma carta poderosa. O comando militar. O comando militar. É o seguinte, se alguém aprontar alguma coisa contra os militares, as patentes inferiores e os soldados vão se rebelar porque é tudo bolsonarista. Olha isso. Então a gente poderia ter uma grande... As patentes inferiores poderiam se rebelar porque são tudo bolsonarista. É o que eu vim falando para você. Então a esquerda consegue ver isso que a gente está vendo também. A grande maioria dos soldados, das patentes inferiores são bolsonaristas. E aí você vê o desespero da esquerda quando ele fala isso aqui. Olha só. É o seguinte, se alguém aprontar alguma coisa contra os militares, as patentes inferiores e os soldados vão se rebelar porque é tudo bolsonarista. Vão se rebelar. Então a gente poderia ter uma grande crise militar. O que até essa conta é verdade. Grande crise militar. Isso daí assusta qualquer um. se você tiver uma rebelião das forças armadas vindo... Assusta qualquer um imaginar uma rebelião das forças armadas. Olha o desespero da esquerda. Olha o medo que a esquerda está daquilo que a gente vem falando há muito tempo. O Brasil não vai se tornar um comunismo. Antes que isso aconteça, ah, meu amigo, vai acontecer muita coisa. Mas o Brasil não vai se tornar um país comunista. e aqui você vê o desespero dele em prever, por exemplo, se há uma rebelião militares. Porque a grande maioria dos militares são bolsonaristas. Para cima. Esse daí seria um negócio altamente desestabilizador do regime político no Brasil. Seria desestabilizador. Você acha que o governo deve se preocupar com o 7 de setembro? Ah. Ah, eu acho que o governo Lula deveria se preocupar com tudo, né? Uh! O que me preocupa mais, sabe o que é? Não é nem tanto o que os bolsonaristas podem fazer no 7 de setembro. Não acho que vão fazer nada decisivo. Pode ter manifestação, pode ter até algum ato mais agressivo. O que me preocupa é a paralisia do governo, né? O governo não põe o povo na rua. Vai chegar uma hora que a direita vai pôr o povo na rua. Vai chegar uma hora que a direita vai colocar o povo na rua. E o Lula está com uma paralisia desse povo. O Lula não consegue levar povo na rua. Então foi o que nós falamos do 7 de setembro. 7 de setembro a gente vai ficar em casa. Por que nós vamos ficar em casa? Porque não houve uma questão uniforme. Não houve uma visão. Não houve uma liderança. Não houve as pessoas se organizarem. Então a desorganização, a metade diz que vai ficar em casa, a metade diz que vai. Essa briga toda faz com que a gente caia na conclusão de que é melhor ficar em casa. Por quê? Porque há uma divisão, há uma confusão. Não temos nesse momento um equilíbrio, um bom pensamento. Não temos isso. Então o que acontece? Se a gente está totalmente dividido, então não adianta fazer algo dividido. Por isso que eu acho que o povo tem que ficar em casa. Não é que eu tenho medo de ser preso. Ninguém vai ser preso no dia 7 de setembro se você for manifestar na Avenida Paulista com pautas precisas. Não é isso. O problema é que é muito confuso. Cada um quer uma coisa diferente e a liderança não está guiando ninguém. Então fica complicado. Mas você repara que eles têm esse pavor. A esquerda está apavorada com a direita. Eu sei que a narrativa é colocar na sua cabeça de que a esquerda está ganhando, que a esquerda está tranquila, que a esquerda comprou todo mundo. Não comprou, pessoal. Não comprou. É mais fácil do Centrão comprar o Lula do que o Lula comprar o Centrão. É mais fácil porque eu expliquei isso para você na live de ontem, que realmente o Lira quer o poder. O Alexandre de Moraes quer o poder e o Lula quer o poder. São três poderosos juntando para mais poder. Vamos lá. Sinceramente, eu não entendo como é que o Lula e o pessoal do PT não vê isso daí. Porque eles estão agindo da mesma maneira que eles agiram no período que antecedeu o golpe de 2016. Eles deixaram as ruas para a direita e uma esquerda Aí vem o maluco da esquerda dizer que aquilo ali foi um golpe. Nunca existiu um golpe, pessoal. A Dilma foi impeachmada de uma maneira totalmente certa. Não existe golpe. Totalmente desmiolada e foi fazer campanha golpista financiada pelas ONGs. Mas o Lula reclamou semana passada que os movimentos sociais estão muito parados. Você viu isso? Não vi. Se ele reclamou, muito bem. Ele precisa fazer isso aí mesmo. Mas eu, olha, vou te falar, eu acompanho o que está acontecendo. Está tendo o Congresso da CUT agora. Os congressos estaduais da CUT acabaram de acontecer em vários estados. Aí nós vamos para o Congresso Nacional. É uma coisa assim, triste, viu? O pessoal não tem consciência. Eles não têm consciência do perigo. O companheiro aqui perguntou se o G7 vai aceitar a expansão dos BRICS sem reação. Não, ele já não aceitou e já há reação. O pessoal já está se movimentando. Quer dizer, o G7 não aceitou esse posicionamento do Lula no BRICS e já está tendo uma reação. Eu já li a matéria ontem que já estão querendo colocar sanções sobre o Brasil. Quer dizer, o apoio dos Estados Unidos ao submarino nuclear brasileiro já começa a ser negativo. Por quê? Porque o Lula nesse BRICS ele faz um grupo ideológico. eu expliquei para você. O BRICS nada mais nada menos do que é um foro de São Paulo com esteroide. O Lula não está no BRICS por questão financeira, por questão de investimentos e econômicos. O Lula está no BRICS por questão ideológica, preparando o máximo que ele puder para que o Brasil possa se transformar num comunismo. É isso que o Lula está fazendo. Bote isso na sua cabeça. que é uma situação de conflito. Veja o caso da Argentina. Você viu a reunião do Lula com o Sérgio Massa. Olha a reunião. O PT vai entrar de cabeça nessa eleição. Vai entrar de cabeça. O imperialismo não vai ficar olhando isso daí quieto. O governo do PT vai ser assediado e provavelmente vai ser assediado nas ruas. Vai. Alguém falou da comunicação e queria só falar uma coisinha. O Correio está para entrar em greve porque o presidente do Correio decidiu dar 3% de aumento para os trabalhadores. Então eu queria deixar o seguinte. Amanhã quando os trabalhadores do Correio se revoltarem contra o governo do PT lembrem-se de como eles estão sendo tratados porque 3% de aumento é um tratamento de cachorro. O Bolsonaro deu mais do que isso. Uau! Todos os Correios quer dizer os Correios estão preparando para entrar em greve porque o Lula deu aumento de 3%. Bolsonaro deu aumento maior que isso. Então você entende temos uma crise no exército onde a esquerda está com medo de uma rebelião temos crises em todos os lados. O Correio entrando em greve olha isso as greves começando tivemos os prefeitos os municípios entrando em greve agora temos os Correios entrando em greve é isso que levou o impeachment da Dilma esse bando de coisas acontecendo 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 foi crescendo 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 ficou gigantesco e a Dilma teve que cair. Os Correios estão subordinados ao Ministério das Comunicações e essa foi de fato uma das piores indicações do governo Lula esse justiça dele no filho hoje teve a ação da Polícia Federal aquela coisa de orçamento secreto emenda parlamentar O Lula continua com ele A irmã dele contratou empreiteira que asfaltou até a sete da fazenda dele O Lula continua com ele O Lula não achou nada de errado com ele O Lula continua com esse ministro firme e forte depois de bolsa de dinheiro ter sido encontradas Então cara o resumo aqui é o seguinte nós temos que às vezes observar como a esquerda pensa como a esquerda age como a esquerda tem se preparado e a gente começa a entender a jogada política melhor cada vez mais quando a gente observa como a esquerda pensa Então você vê aqui pontos fortíssimos que a esquerda está com medo de que haja uma grande crise militar onde o pessoal da baixa patenta possa até se rebeliar uma rebelião e isso poderia prejudicar e muito o governo Lula Então é complicadíssimo essa situação Eu quero mostrar uma matéria aqui pra vocês agora que é sobre o Zanin Olha só sobre o Zanin Vamos nessa matéria aqui porque isso aqui é muito interessante também sobre a questão do Zanin Olha isso aqui Zanin completa um mês de STF com críticas do PT e 349 decisões Eu quero botar aqui nessa foto Olha só essa foto Vou ver se eu consigo Dá pra você ver legal Então olha só como o Zanin votou Então aqui está o voto Um mês de Zanin no STF ministro indicado de Lula assumiu a vaga de Lewandowski em 3 de agosto Então aqui o voto sim 10 de agosto juiz de garantias votou que sim Discriminação do porte de drogas votou que não Aqui ó votos foram criticados pela esquerda uma bomba Plenário virtual ação de indígenas que denunciam violência policiais do MST Bom outra bomba Plenário virtual guarda municipal é parte do sistema de segurança pública votou sim Plenário virtual insignificância de furto de 100 reais votou que não Parabéns Zanin Aqui você sabe que essa insignificância de furto foi o que aconteceu nos Estados Unidos Aqui nos Estados Unidos se o cara roubar até 950 dólares é uma contravenção não é mais um crime ou seja a polícia pode vir a polícia pode levar o cara mas o cara não será preso pode ser que o cara possa limpar um asfalto limpar uma rua mas preso ele não é 31 de março marco temporal não pauta é uma das prioridades do governo Lula muitas pessoas acreditam que quando o Zanin votou na questão votou contra na questão do marco temporal as pessoas achavam que o Zanin estava ajudando o Lula na verdade o Zanin não estava ajudando o Lula porque o Lula ele não quer agora claro pessoal você tem que entender o Lula ele é malandro ele é malandro né ele queria o marco temporal quando o Bolsonaro era presidente para tentar prejudicar a economia do presidente Bolsonaro uma vez que ele é presidente ele já não quer mais tá bom em plenário virtual equiparação de ofensas contra pessoas LGBTQIA a injura racial também votou contra e a esquerda entrou em desespero total além dos votos Zanin deu 349 decisões duas envolve Bolsonaro decisão 1 enviou pedido de investigação à justiça eleitoral do Acre por fala sobre metralhar a petralhada olha isso e arquivou a ação contra Bolsonaro por suposta omissão na compra da vacina contra o covid então aqui você vê as coisas que o Zanin fez então nós chegamos à conclusão mais uma vez do que a gente tem falando o Zanin ele tem simplesmente sido técnico não é uma questão ideológica não é que ele é petista não é que ele é bolsonarista é que ele tem agido de uma forma técnica e da forma técnica a gente vai discordar com ele algumas vezes a gente vai concordar com eles outras vezes como que as questões técnicas do momento são tão óbvias tão óbvias então o Zanin tem acertado ele tem acertado porque é muito óbvio que ele está votando e mostrando o porquê então o Zanin tem feito um grande trabalho nesses últimos dias tem feito o trabalho e a gente tem olhado observado que dessas vezes ele tem acertado ele tem acertado bem isso aí é bom demais para o nosso Brasil então parabéns o Zanin ele conseguiu aí fazer esse tipo de de trabalho né e realmente é fazendo aquilo que realmente ele precisa fazer né ele precisa realmente nós precisamos alguém que esteja no STF que consiga fazer com que o povo acredite de volta na lei porque muitas pessoas não acreditam mais na justiça muitas pessoas não acreditam mais nas leis então nós precisamos de pessoas assim e eu digo mais eu acredito isso aqui já é minha opinião tá pessoal e o Zanin será aquele que vai bater de frente com o Alexandre Moraes você sabe que o Alexandre Moraes já bateu de frente com vários e as pessoas evitam bater de frente com ele eu acho que o Zanin é aquele tipo mais estouradão mais alfa dog e ele entrou ali e não vai dar mole pra ninguém não importa se é Xandão e o nosso papel vai ser como sempre comer pipoca e deixa o Zanin o Sandão e o Xandão ficarem brigando o que nós queremos é pipoca e que eles briguem cada vez mais essa é a grande coisa mas eu realmente acredito que ele é aquela pessoa que não vai dar mole para o Alexandre Moraes eu acho que eles vão acabar brigando várias vezes no STF por essa questão então até agora ele está indo muito bem então nós precisamos falar do que ele está indo muito bem nós temos que fazer a nossa parte nós vamos fazer vídeos e nós vamos espalhar para o Brasil inteiro para que o povo brasileiro veja isso o povo brasileiro não é tão burro assim como o Lula pensa que ele é nós sabemos que as pessoas tem um zumbi por aí mas esse zumbi ele pode despertar a qualquer momento e por exemplo ninguém é burro o suficiente para pensar que não há nada de estranho quando umas imagens são pedidas numa questão de inquérito já são inquiridas e aí o que acontece dizem que a imagem foi apagada a imagem foi apagada a outra não mas aquela ali foi como assim como que essa imagem foi apagada e essa não foi explica isso para a gente não tem explicação a explicação foi o que eu falei para você é melhor você se defender por ter apagado uma imagem do que deixar com que todo o povo brasileiro veja o que tem atrás daquelas imagens isso aí galera 22 minutos Deus abençoe todos vocês que vocês tem um dia maravilhoso estou vendo aqui que várias pessoas querem mais vídeos assim então o próximo será também sobre essa situação vamos trazer mais deputados vamos trazer mais notícias sobre essa armação que existe hoje que é esconder as imagens que a direita quer ver pessoal se você não está inscrito no nosso canal ainda inscreva-se no nosso canal estamos fazendo um vídeo como esse todos os vídeos são de 22 minutos para fazer com que você fique aqui 22 minutos lutando tá bom então Deus abençoe todos vocês que vocês tenham um dia maravilhoso vejo vocês amanhã não, daqui a pouquinho daqui a pouquinho é o vídeo da tarde eu te vejo no vídeo da tarde tchau, tchau tchau tchau